Olá, crianças, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria da Paz, sou professora da Rede Municipal de Itapevi e estou aqui hoje para orientá-los na realização das atividades da lição de casa, disponível no site da Prefeitura. Para o terceiro ano do Fundamental, língua portuguesa é a nossa disciplina de hoje e trouxe para vocês regras do jogo. Como todos nós sabemos, crianças, para fazer qualquer jogo, para jogar, para brincar, para aprender com jogos, nós precisamos de regras. Por que as regras, crianças? As regras servem para moldar o jogo ou o comportamento dos participantes, para que todos possam jogar de forma igual, de forma igual para igual, além de organizar as ações de um determinado jogo, com o que pode e o que não pode fazer, certo? Os jogos são muito importantes para as crianças, pois auxiliam no desenvolvimento do pensamento lógico, propicia a competitividade e interação entre os participantes, além do prazer. São como o passatempo e divertido. Vejam bem. Jogo da velha. Quem não conhece o jogo da velha? Um jogo muito utilizado por décadas. Muitas pessoas utilizam, homens, mulheres, crianças. É maravilhoso. Quais são as regras desse jogo? Materiais. Tabuleiro. Cinco peças de cada tipo, seja X ou X ou O. Objetivo do jogo. Colocar três peças seguidas na mesma linha reta. Como jogar? Cada jogador, em sua vez, deve colocar uma peça em uma das casas vazias e tentar impedir, lógico, que o seu adversário preencha as três casas em sequência na mesma linha. E o vencedor, quem é, criança? O jogador que primeiro completar uma fileira. Ficou claro pra vocês? Dá pra jogar? Dá pra brincar e se divertir? Vejam como fazer seu tabuleiro com papelão. Essa atividade, crianças, está no link lição de casa. Jogo três em linhas. Tem todas as instruções de como jogar, certo? Aqui ao lado, nós temos uma pessoa cortando papelão, usando tesoura, papelão, fita colorida. Vocês podem jogar, riscar até no chão pra fazer esse jogo da velha. E este jogo, vocês podem criar diversas formas de fazer e jogar. Utilizando o material que vocês têm em casa. Pode utilizar botão, pode utilizar tampinha de garrafa, pet. É maravilhoso, um jogo onde todo mundo vai se divertir. Crianças, existem mil maneiras de aprender brincando. O jogo é uma delas. Aproveitem, utilize materiais que têm em casa, como por exemplo, o papelão. Façam seu tabuleiro, chame a família e se divirtam. Crianças, essas foram as orientações para a língua portuguesa. As demais disciplinas, vocês devem acessar o link lição de casa no site da prefeitura. Devem acessar, tem muita atividade legal. E vocês se cuidem, lavem bem as mãos, não saiam de casa. E se for sair, se for necessário sair, se previnam, se protejam, usem máscaras.